Oh, Minas e a governador Oh, Itamar e Aécio pra senador Aqui e ali a colar É tempo novo em todo lugar Vamos juntos avançar ainda mais Sou mineiro, sou Minas Gerais Vamos com garra e confiança Cantar bem alto onde for Minas não é só esperança Novo sonho já começou Oh, Antônio Anastasia, governador Oh, Itamar e Aécio pra senador Sou brasileiro, eu sou Minas Gerais Anastasia, Aécio e Serra, esse time é bom demais Anastasia, Aécio e Serra, pra mim nós avançar mais Eu sou Minas Gerais Eu sou Minas Gerais